Olá pessoal, meninos e meninas, como vocês estão? Ah, eu tenho certeza que estão todos muito bem, afinal de contas ontem foi fim de semana, hoje é segunda-feira, nós temos uma semana inteira pela frente, daqui uns dias tem um feriadinho aí pra quem gosta e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a fazer essa lindeza aí, olha que delicadeza essa peça, ela é a nossa tão conhecida máscara 3D, porém me pediram, pediram uma ajuda, me pediram pra ensinar como fazê-la com este detalhe em bordado inglês. O bordado inglês, vejam só, nós compramos assim, a peça ela mede, nossa, olha na época ainda se pagava 6 reais quando eu comprei, tem tanto tempo isso, ah, tá aqui a metragem, olha, ele mede 5 centímetros de largura por 13.7 metros, ou seja, a rentabilidade isso aqui rende muito, por quê? São 17 metros, nós vamos usar 25 centímetros por peça, então dá pra fazer muita coisa. E o custo-benefício é excelente. Então, eu já deixei aqui cortada as duas faces, a frente e o verso, na tricoline 100% algodão na cor branca, e vou fazer a aplicação do bordado inglês com detalhe em azul. Quero dizer o seguinte, optem por fazer esse tipo de trabalho sempre que este tecido seja da mesma cor do tecido da máscara, por quê? Ele não vai aparecer que tem ali uma emenda, tá? Vai dar a impressão de ser uma coisa só, tá? Então, vamos iniciar a montagem dessa peça da seguinte forma. Eu vou fazer uma dobra, a primeira coisa a fazer, na verdade, é unir essa parte aqui de cima, só a parte de cima, a parte do biquinho, tá? Então, eu vou dar mais um pontinho aqui, unir a parte de cima. Vou dar aqui os meus piques, aí eu vou abrir aqui, olha, vou virar pro lado direito, bem arrumadinho, deixa já acertar essa pontinha aqui. Vou abrir para que nós possamos medir esta faixinha aqui. Eu preciso encaixar de forma que, olha, ela vai ficar, eu não posso colocar isso daqui acima deste ponto, deste e deste. Então, eu me baseio com essa parte de baixo, porque senão o que vai acontecer? Se colocarmos muito pra cima, vai perder essa curvatura. Então, esse detalhe, ele vai chegar lá perto do rosto, perto do ouro, na verdade. Então, deixa arrumar aqui. Aí, olha, acertei. Eu venho, coloco aqui um alfinete, pegando só o tecido de cima, mais um e outro. Deixa eu me certificar de que eu não peguei o pano de baixo. Olha, não peguei o pano de baixo. Agora, nós vamos fazer uma costura aqui. Se vocês quiserem dobrar isso no ferro, legal! Eu não vou usar o ferro, eu vou aqui direto. Por que que eu vou direto? Porque minha intenção é facilitar a vida de vocês, tá? Então, se eu for pro ferro, vai dar mais trabalho e vocês vão desistir de fazer essa peça. E não é isso que eu quero. Olha, eu vou fazer uma dobra, tá vendo? Um pouco acima dessa curvatura, pra não desfiar. Então, eu venho, acerto aqui bonitinho, e vou passar aqui um pês-ponto. Ok? Desta forma. Ele vai ficar assim. Aí, é legal passar aqui a ferro... Ah, prestem atenção pra não costurar o bordado inglês pelo avesso, tá? Vou virar agora. Jogar isso aqui tudo pra dentro. Tá tudo aqui dentro. Bem arrumadinho. Vou colocar aqui alguns alfinetes. Olha, acertei bonitinho. Vou colocar outro alfinete do lado de cá. E vamos fechar esses outros lados, deixando aqui aquela parte aberta pra fazermos... Ah, pra depois nós virarmos, tá? Então... Essa peça verde... É... Se a... Não vou falar o nome dela. Se ela estiver assistindo, ela é uma... Ela é uma assistente em um consultório odontológico em São Paulo. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber que essa peça vai pra ela... Vai pra ela. Só que ela vai ter que vir buscar aqui em casa. Então, tá dada a dica. Cheguei aqui. Vou virar e terminar esta costura. Vou refilar com cuidado. Essa pessoa que vai ganhar essa máscara aqui, verde... Ela ganhou também o primeiro... A primeira... A primeira não, porque a primeira ainda é minha. Mas a segunda máscara 3D que eu fiz, ela ganhou de presente. Acho que eu gosto um pouco dela, né? Então, é isso. Acho que ela vai saber quem é. Bom... Já montamos. Agora, nós vamos virar. Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender a forma como eu fiz a colocação dessa faixinha. E, de repente, vocês podem substituí-la por outro aviamento. Por que não? Não é verdade? Então, olha... Já está aqui. Virei. Eu vou passar e volto para concluir. Vejam só. Eu já passei direitinho. Vou agora fazer o pês-ponto. Opa! Vou fazer o pês-ponto. Eu gosto de começar o meu pês-ponto aqui. Quando nós chegarmos aqui na parte superior, eu vou abrir de forma que eu não vou passar a costura nenhuma em cima do bordado inglês, tá? Aqui nessa parte superior. Eu afastei aqui um pouquinho. E vou fazer o pês-ponto. da nossa máscara. Agora, eu ponho ele no lugar. E vamos fechar aqui a parte de baixo. Pronto. Terminei de pês-pontar. Até aqui, olha. Tá tudo lindo. Agora, nós vamos fazer aqui a dobra, colocar o elástico. Quando eu fiz o primeiro vídeo dessa máscara 3D, alguém me perguntou assim, ah, mas vai passar duas costuras no mesmo lugar? No caso, aqui na lateral. sim. Por que que eu optei por passar duas costuras aqui na lateral? Pra facilitar, pra não ter que ficar emendando, tira, começa de novo, faz arremate. Quanto mais nós fizermos arremate e corta a linha e tudo mais, mais linhas nós teremos para limpar depois. Então, por conta disso, que eu resolvi fazer dessa forma. deixa eu encaixar meu elástico aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer a última parte. Eu sempre dou uma empurradinha no elástico aqui, que eu gosto dele bem no cantinho. Pronto. agora nós vamos passar a costura aqui na lateral. No outro lado. Acerta bem bonitinho. e olha que coisa mais linda que ficou a nossa máscara. E ela está prontinha, linda, maravilhosa, escandalosamente bonita. Espero muitíssimo que vocês gostem e não se esqueçam, se vocês gostarem do conteúdo da Romilda Dias, curtam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade. para divulgar o canal e me ajudar a crescer e me motivar a fazer cada vez mais tutoriais bem legais, bem bonitos, pensando exclusivamente em vocês. Muito obrigada, até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.